Fala... é... não pode falar galera, eu ia falar fala galera, mas não pode falar galera. Vocês sabem que não pode falar galera, eu sempre lembro vocês que não pode falar galera, então não pode falar galera. Eu tava aqui, eu vim gravar esse vídeo, esse vídeo é rápido, tá? Duas horas, tá bom. Eu vou fazer um vídeo que eu vou fazer um sorteio, sorteio assim, aquelas pessoas que sempre acompanhavam as lives na rádio e tal, então hoje não tem programa na rádio, tá? Hoje dia 20, deixa eu ver aqui que eu tô segurando um negócio com a mão aqui, hoje é dia 28 de fevereiro, tá? Então presta atenção, já fala a data no começo do vídeo, que você vai ver o vídeo depois, embora que depois que passar eu tire esse vídeo ou não, tá? Também. Então, eu vou sortear pra aqueles que acompanham a live na rádio, eu vou fazer uma live, eu vou sortear um gift card do Google, sem entrar na Play Store e comprar joguinho, de 30 reais, tá? Mas eu vou fazer esse vídeo e vou postar no meu canal e ele vai ficar lá. Então as pessoas que verem esse vídeo, quem comentar nesse vídeo, amanhã até as 19 horas, vai concorrer, tá? Aí eu vou fazer a live e vou sortear o gift card na live. Aí depois eu entro em contato com a pessoa que for a ganhadora e vai levar o gift card de 30 reais da Play Store pra poder comprar jogo e fazer o que for, tá? Eu não tô fazendo isso pra ganhar visualizações nem nada, tanto é que eu nem vou divulgar tanto esse vídeo. Então quem vai acabar vendo esse vídeo são as pessoas que automaticamente vêm no canal, tá? Então eu vou fazer isso pra que não tenha gente de fora que nunca viu meus vídeos, venha ver os vídeos e quem sabe leva aí um prêmio do canal. E as pessoas que sempre estão aqui, sempre estão comentando, dando like, enfim, pedindo até pra que a gente visite o canal, não leva nada. Então eu não vou assim divulgar, eu vou colocar lá. Atenção, live amanhã às 20 horas, tá? Atenção, live amanhã às 20 horas. Mas aqui já tô falando nesse vídeo, que é pra quem comentar até às 19 horas. Beleza? Então é isso. E eu tava vendo um negócio ali que eu vim gravar esse vídeo. Vocês repararam que esses caras, tudo bem, os pessoal precisam vender as coisas. Deixa eu trocar de mão, minha mão tá doendo. Esses caras que precisam vender as coisas, precisam fazer os negócios, eles... Tudo é coisa pra coisar, né? Tudo. Agora eu tava vendo ali, promoção, semana do carnaval, compre seu carro zero e pague não sei o que lá, né? Promoção no mercado tal, você vai levar o mamão, papaya, não sei o que, não sei o que lá. E do carnaval, né? Aí, promoção de carnaval, compre fraldas pro seu bebê, não sei o que, não sei o que lá. O que tem a ver o carnaval com esses negócios? É que os caras usam o negócio pra poder coisar, né? Mas não tem nada a ver. Quando é dia das mães, aí você vai no dia das mães. Promoção de frutas dia das mães no mercado tal, você vai comprar um quilo de jaca por não sei quanto. Dê jaca pra sua mãe. Só faltava eu falar assim, dê uma jaca de presente pra sua véia. Mas não vai dar certo isso daí, não tem como. Mas tudo é motivo pros caras venderem. Não tô falando o que é errado, o que é certo, mas eu só tô falando que não tem nada a ver. Você fala assim, promoção de outros pais na funerária, não sei o que, faça o seu fundo mútuo. Não é, não. Por que que não faz? Não dá, não dá. Mas enfim, o vídeo era só pra dar esse recado do gift card e pra falar desse negócio do carnaval. Carnaval, gente, se cuida no carnaval. Vê o vídeo lá da Junta e Misturado, o último vídeo dela. Ela tem uma dica legal pra você, tá bom? E não é só pra o negócio da capa lá, que nem ela falou, não. Muitas outras coisas, você não pode. Eu vi outro dia no Instagram. Segue eu no Instagram. Você já segue no Instagram? Arroba doutor underline agora. Segue lá. É nada a ver, mas pelo menos você vê, né? E eu vou saber que você tem Instagram e vou te seguir. É mais pra eu seguir você do que pra você me seguir, que você não vai gostar das coisas que eu coloco lá. Mas tudo bem. Hoje não tem programa. Lembrando que hoje não tem programa, hein? Hoje não tem programa porque tem jogo de basquete. Mas me segue no Instagram. Eu tava vendo no Instagram que o logo da campanha do negócio de dirigir é Se Beber Não Dirija. Não é Se Beber Não. O certo era Se Beber Nunca Dirija. Eu acho que ficaria bem mais legal. Então eu vou nessa. Vocês aí que estão vendo esse vídeo, muito obrigado. Então deixe seus comentários. Só vai valer quem comentar, hein? E eu vou falar agora. Você tem que comentar hashtag... É... como é que é? Hashtag 30. Tá? Hashtag 30. Só vai valer quem comentar hashtag 30 até amanhã às 19 horas. Tá? Porque às 19h30 eu vou fazer uma live das 19h30 às 20. Já vou dar o negócio. E já vamos ver quem é que vai ganhar. Ok? Ah, falar que ontem foi o aniversário da Thelma Keshima. Ela sumiu do WhatsApp. Ela sumiu do Facebook. Ela deve estar corrida. Eu acho que ela vai ganhar mais uns dois neném. Só pode ser isso. Ela não vai ver esse vídeo pra saber, mas tudo bem. Depois que ela ganhar uns neném, que ela ficar legal, que ela sair dos resguardo, que ela voltar pro YouTube, ela vai ver o vídeo. E vocês vão ver que eu tive sorte. Quem falou pra mim foi a Horrorina Ugly. É a Horrorina Ugly. Ela tá querendo fazer outro vídeo, mas eu não vou deixar, não. Tchau pra vocês. Obrigado. E não se esqueçam de comentar hashtag 30. Deixar o seu like. E não vou pedir pra você compartilhar, porque você compartilhar é muita concorrência, hein? Então vocês que vêem. Obrigado. Fuuuui.